O assunto com a Bárbara Guimarães também é a CPI da pandemia. Teve uma decisão da Justiça Federal de lá autorizando a retenção do passaporte do Carlos Wizard, que deveria depor a CPI da pandemia ontem. Mas vocês sabem, não compareceu. Aliás, viu, Bárbara, agora saiu uma decisão também do Supremo Tribunal Federal, do ministro Luiz Roberto Barroso. A gente aproveita para colocar novamente aqui na tela do Band News, que, na prática, autoriza que, se ele não for por vontade própria até o colegiado, está autorizada a condução coercitiva. E também fala da apreensão dos passaportes. Então, são duas decisões diferentes que vão trazer aí essa obrigatoriedade do Wizard de comparecer, sim, à CPI da pandemia. Bárbara, nem que seja para ficar calado. O que você apurou aí de Campinas? Oi, Isabel, boa noite para você, para quem nos acompanha. Todas as informações da CPI a gente vem acompanhando com os nossos colegas de Brasília, mas hoje teve desdobramento aqui em Campinas. Isso porque o empresário Carlos Wizard tem dois endereços aqui na cidade, uma casa e um escritório. Depois do pedido que foi feito pelos senadores da CPI, a Polícia Federal aqui da cidade cumpriu hoje buscas nesses dois endereços. Chegando lá, viram que o Wizard não estava e uma funcionária que trabalha na casa dele afirmou mesmo que o empresário está fora do Brasil. A Polícia Federal conseguiu rastrear os documentos e disse que o Wizard está fora desde o dia 30 de março. Por isso, a Justiça Federal aqui de Campinas determinou que o passaporte do empresário seja recolhido assim que ele retorne ao Brasil. Isso porque, segundo o pedido que foi determinado pela primeira vara, ele já deveria ter comparecido à CPI nesta quinta-feira e mesmo sendo convocado, não apareceu. Por isso, o passaporte dele deve ser retido pela Polícia Federal conforme prevê essa decisão do Juiz Federal de Campinas. A gente sabe, né, Isabel, nosso colega acabou de falar agora, o Wizard entrou na lista de investigados da CPI, lista que foi anunciada hoje pelo senador Renan Calheiros e ele é acusado por alguns senadores de oposição ao governo de fazer parte do chamado gabinete paralelo. A previsão é que, quando ele retornar ao Brasil, deva vir pelo aeroporto de Viracopos e a Polícia Federal vai cumprir essa decisão. Portanto, aqui em Campinas, a gente vai seguir acompanhando, Isabel. E a Bárbara Guibaraes, que nem gosta do aeroporto de Viracopos, com certeza vai estar lá para trazer todas as informações para a gente. Já faço minhas apostas por aqui. Valeu, Bárbara. Bom fim de semana para você.